Olá pessoal, boa tarde ou boa noite para aquele que vai ver esse vídeo. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Mostrando aqui para vocês, chegou alimento aqui para mim, para fazer doação que a gente faz todo mês, sempre chega, né? Então eu sempre faço doação de alimento e agora por Natal, agora a gente vai fazer umas cestas para fazer doação para as pessoas que precisam, né? Pessoas necessitadas. E o arroz, então eu tenho mais aqui trigo, bastante feijão, bastante farinha, bastante arroz, vou separar, tem que separar tudo, né? Tem fermento, aqui ó pessoal, tenho mais aqui uma caixa cheia, aqui ó, no mesmo, tudo, macarrão, farinha, feijão, tem bastante, o pessoal vai comer bastante feijão, macarrão, bastante arroz, farinha também, bastante arroz. Então aqui tem uma caixa cheia de mantimento, né? ó, macarrão, então eu vou, trigo, trigo aqui abriu, tem que fechar, eu vou botar nas caixas para fazer o... É assim pessoal, daí a gente vai dividir, né? E fazer o sacolão, arroz, o trigo, farinha, feijão, vai chegar mais mais ainda alimento, para a gente fazer completo, né? E roupa, ali eu faço doação de roupa, chegou roupa ali, ó, ainda tá uma bagunça ainda, porque eu não... Não tem tempo de dobrar tudo, né? Então tá assim ainda. Então, o pessoal, eles vêm aqui mesmo escolher, né? Eles escolhem o que é bom, o que serve para eles trabalhar, as crianças, muita roupa de criança, roupa para serviço na roça, que aqui o pessoal na banana, eles levam bastante, então eu faço essas doações aqui, na igreja. Eu vou ali mostrar a cozinha da igreja para vocês, aqui é onde que eu faço os alimentos também, né? Aqui eu tenho uma geladeira, a geladeira está vazia. Aqui eu tenho um fogão, ó. A geladeira, pessoal, está vazia, só a gente coloca a comida aqui. A água está cheia de água, mas só colocamos comida quando eles vêm, né? Que a gente faz a comida aqui, os alimentos, então a gente coloca ali, né? E aqui eu tenho fogão, eu tenho os pratos, talheres, e ali é os pratos que eu deixo aqui tampadinho, para a gente fazer os alimentos aqui, né? Para o pessoal da igreja, eu tenho fogão, micro-ondas. Aqui eu guardo algumas coisas aqui dentro. Já boto uns docinhos aqui, ó, no vidro para as crianças. Quando eles estão aqui, daí, para eles comerem. Olá, pessoal. Olha aí o pé da canela, pessoal. Meu pé de canela aqui, ó. Dá uns 40 anos esse pé de canela já. A gente tira a casca, né? Aí deixa secar. Deixa secar e faz a canela mesmo. É a canela que aquela a gente compra no mercado. É isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí para mim. E fica com Deus. Um abraço a todos. Agora, vamos. Entrada Jesus quer em teu coração. Por que não abris então? Não deixes que nada lhe ocupe o meu. Obrigado.